Jovenzinhos e jovenzinhas, mais um vídeo aqui das 15 horas, dia 24 de março, conteúdo aqui do FIFA 21 Ultimate Team E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pros senhores Mais um vídeo de FIFA 21 Ultimate Team, do conteúdo Que nós vamos ver o que a EA mandou hoje, quarta-feira Porque hoje vem uma nova seleção da semana E vamos entrar no hype ainda de talvez mais uma tela O que tá acontecendo? Tá conectando aqui? Mais uma tela de carregamento do Footbirth Day que vai aparecer na tela aí pros senhores Começa em um dia e 23 horas Eu não vejo informações, não vejo números, não vejo dicas Talvez amanhã venham informações, mas temos aí o design da carta, hein? O design da carta Footbirth Day na tela, né? Aniversário do Foot E vamos dar uma olhada, ver o que a EA mandou em relação aos DMEs, jovens Ao vivo, depois a gente já vê a seleção da semana Saiu alguma coisa de DME? Mandaram o Darwin McKees Roll to the Finals da Europa League Ele é do Granada Eu nem sabia, esse time é o Granada, né? É o time do Molina, não é, chat? Esse time aqui tá na Europa League, chat? Como é que está esse time aqui na Europa League? Eles estão bem? É horrível? Vai pegar o United? É, 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 então a chance de upar é bem pequena, né? O United já tirou o Milan, né? Pega o United, tá? Ah, não é ruim o time Mas vai pegar o United, que é um time massa, né? É uma surpresa eles estarem na... Bom, a carta dele é a alta média, 4 barra 4 Ele tem 96 de ritmo, né? Ele é super bom, essa carta aqui é boa mesmo 9,8 de aceleração, 95 de pique 9,9 de agilidade e equilíbrio, hein? Só que só 76 de reação e 79 de frieza Cara, essa carta aqui com um atirador Pra você aumentar esse miolo ali De reação, controle de bola e condução Além de aumentar as finalizações nele E aumentar a parte de física Ele é um excelente centroavante, viu, chat? Com um atirador, na moral Coloca um atirador nele A gente vai ver no Futibim depois Vai ter um aumento ali Exatamente no que você precisa pra ser atacante Agora, se você quer utilizá-lo como ME Ou como MEIA Talvez um calibrado seja o mais ideal É um pouco de desperdício na força do chute Mas ele aumenta a finalização em 10 E aumenta bem os passes que é onde ele precisa Mas eu acho que particularmente Ele tem um maior perfil pra ser centroavante Do que ser MEIA O passe dele é bem baixo pra ser MEIA Só que ele não tem flare Não tem o chute colocado Não tem o chute de trivela Não tem nenhum trecho de finalização O que vai fazer com que a finalização dele Não seja tão boa em game, né? Mas é uma carta muito boa Agora, ele é venezuelano, certo? É o Darwin Maquis Difícil de linkar Não é fácil São dois times 87 de over Um time 8-3 e um time 8-4 Isso aqui no mercado atual, galera Um time 8-3 e um time 8-4 Vai ser o quê? Tem que ser uns 180 mil Quase 200 mil Porque os 8-4 estão absurdos, né, gente? A não ser que baixou o mercado Eu não fiquei sabendo Mas isso aqui tem que ser entre 150 e 200 mil, certo? Então... E ainda você tem um ouro prime pequeno de jogadores E um primeiro letro de jogadores É aquilo, né? Eu acho que não tá muito caro, não Eu acho que essa carta no mercado Ela seria cara Por ele ter pace Por tudo, né? C4-4 e tal Então eu acho que tá GG o preço O preço tá de acordo A gente pode até comparar no FUTBIN Com outros MEs da La Liga Pra gente ter uma noção melhor Só resta saber se existe alguma chance real Desse cara upar, né, galera? Porque se o time dele passar do United Vai ser uma zebra total Então já faça essa carta Pensando que a chance dele ficar 87 é grande, tá? E foi o que a EA mandou referente a DMS Legal Vamos dar uma olhada Isso aqui que saiu por um ouro premium jumbo de jogadores Isso aqui... Os dois saíram hoje, galera? Ou um deles saiu ontem? Algum deles saiu ontem, né? E a gente não deve ter visto esse DME A gente tem... Esse ouro premium jumbo de jogadores saiu ontem, eu lembro É que eu não o favoritei O Gli Azurri é o que saiu hoje, né? Então... Ou já tinha também O Azurri é o novo, tá? É um pacote de jogadores variados raros Desculpa se vocês estão ouvindo o barulho de fundo, tá? Vamos dar uma olhada por um pacote dos variados varos Que a gente brinca 6 ouro no mínimo Mas é 75 de classificação Se você botar ouro ali de 79, 80, 81 Que acaba saindo mais ou menos no preço de 75 E você conseguir colocar uns bronze é o ideal, né? Colocar uns 5 bronzes e uns ouros de overalta Um da Roma ou Nápoles Mínimo de 5 de um clube Isso é chatíssimo Eles fazem isso pra subir o mercado de qualquer maneira Porque dificilmente você vai ter 5 jogadores de um mesmo clube Então todo mundo vai acabar indo Ter que ir às compras, né? Ter que ir ao mercado comprar jogador E aí você sobe jogadores de praticamente todos os mercados Mas a verdade é que o pack é bem fraco, viu, galera? De verdade Um pacote de jogadores variados raros Por esse monte de requerimento E esse monte de mimimi que a EA pad E ainda é inegociável Eu não sei se compensa você trocar por 4 ouro raro 4 prata raro 4 bronze raro, viu? Mesmo que você guarde pra abrir durante o evento Agora Vamos dar uma olhada na seleção da semana? Vamos aqui jogar Tá gravando, tá gravando No Squad Battles Onde a gente vê melhor a seleção da semana? Tá, eu tinha que ter clicado em ver elenco Eu sou uma besta enjalada Perdão Seleção da semana, meus amigos Senhor Karim Benzema 9-3 de over Tá jogando demais, né? Elogios não são suficientes pra dizer, né? O quanto boa fase o Benzema tá nessa temporada Ele tá jogando Tá no auge de sua carreira, na minha opinião Atingiu o auge de sua carreira tarde Mas atingiu E tá jogando demais A headliner dele vai pra 9-5 Viu, galera? Quem tem a carta headliner dele vai pra 9-5 Então Uma cartinha muito interessante, né? Não é tão meta Mas se você coloca um motor A gente tá falando de 8-9 de aceleração 8-4 de pique 8-8 de agilidade 8-2 de equilíbrio 9-9 de condução 9-9 de visão 9-8 de passe curto 91 de cruzamento 89 de lançamento E as finalizações dele São boas, né? Então eu acho que é uma carta Que precisa de um motorzinho Desculpa eu sair aqui sem querer O senhor Dries Mertens Pegou uma carta 86 é o primeiro informe dele esse ano Bom pace Finalização Boa também Passes Ok Dribles Tirando agilidade e equilíbrio Bons Não top Mas Bons Bons pra muito bons Digamos assim E O físico dele é bem ruim Porque ele é bem pequenininho, né? 1-69 Alta média 4-4 Uma carta interessante Eu acho que se essa carta tivesse saído Esse informe dele tivesse saído Nas primeiras semanas do FIFA Seria uma carta que iria estar cara no mercado Agora Na altura atual que a gente está no FIFA Quase em abril Eu não consigo imaginar essa carta sendo muito cara Eu acho que essa carta não se encaixa mais tanto na meta Existem cartas superiores no mercado Então Talvez vai ser um pouquinho caro Por ser um Mertens Por ser um jogador popular Mas não muito O André Silva pegou mais um INF Também ele está numa grande fase da sua carreira Pegou um jogador do mês Já da Bundesliga Agora pegou o informe Que é até pior, né? Do que a seleção Do que o jogador do mês dele Era 87, né, chat? O Serge Nabre como ME Uma carta interessante Ele fazendo sua comemoração ali Habitual Quando ele faz gol Alta média 4-4 Tem bons in-game stats também O pique dele é bem baixo, né? A divisão entre aceleração e pique É muito estranha 9-4 e 80 Difícil E as finalizações dele são boas O passe deles ok E os dribles ok Também nada demais Para essa altura do FIFA O Fekir Nabil Fekir Ele é 4-4, né, galera? Esse FIFA Alta média Canhoto É uma outra carta Que com o motorzinho Pode ser interessante Mas eu acho que está também Abaixo do nível atual de FIFA Que a gente está jogando O Leibold É o segundo INF dele Eu acho que o primeiro INF Foi de lateral Agora como ME O Chalhanoglu 8-4 Não interessa muito O Ginter 8-2 Não interessa muito O Marquinhos Já teve a carta freeze dele em DMA Que era melhor que essa carta O Klaus Tem também um Silver Stars dele, né? Uma cartinha pratinha lá Do Silver Lounge Do Lounge Prata Que a gente fez E o Bonu No gol que botou lá no banco O Vaclique, né? Que era o outro goleiro titular do Sevilla Está esquentando o banco do Bonu Se não me engano O Bonu está em grande fase também Acho que é o segundo INF dele O Serginho O Serginho Deste Fez dois gols Se não me engano No jogo do Barcelona Jogando como ala direito Ele está jogando bem também Alta baixa 4-4 Não é uma carta tão boa, né? Ele fez... Ah, ele fez gol, né? É, é verdade Bem lembrado do Bonu Não fez gol no jogo, é É Ele fez gol Ele foi para a área É, a gente viu O meu chat spamou aqui Mas é verdade Ele fez gol Esse goleiro aqui No jogo do Sevilla E... O Zoet Malinovski Trossar Assim Sendo bem sincero Pensando em nível de jogador utilizável E de carta meta Essa seleção da semana É chocantemente ruim Ela é péssima Não tem um jogador Que se encaixe na meta do jogo E não tem um jogador Que um jogador Que joga todas as Weekend League Desde o começo do FIFA Pode esperar atirar no Player Pick Para falar Nossa, eu vou colocar esse cara no meu time Desculpa pela sinceridade Mas eu tenho compromisso com a verdade, né? Quando a EA acerta A gente fala Que ela acerta Como ela acertou No preço do DME Lá do Maquis E quando ela manda A seleção da semana Que não interessa para a comunidade A gente fala também Então A seleção da semana É chocantemente ruim, galera É muito fraca mesmo E eu não sei como é que vai ser amanhã Para as recompensas Porque já ninguém vai abrir pack Porque O pessoal está guardando pack Para o Futebol FD Que começa na sexta E o Player Pick A gente vai ter chance de tirar isso Então Eu acho que as recompensas Não vai ter muito hype amanhã, tá galera? No banco e nos não relacionados Aqui é uma seleção da semana Muito, muito fraca, tá? Bom Eu vou passar Apenas pelas cartas ali Semi-utilizáveis Da seleção da semana No Futebeam E vou Mostrar para vocês O estilo de entrosamento Que eu acho que cabem mais E a gente vai comparar Também o Maquis O preço dos jogadores Da La Liga Dos EMS Porque a La Liga tem Saiu objetivo, chat? Acho que não, né? A gente já passou Pela tela dos objetivos E não tinha nada de novo, né? Não, isso aqui é É tudo que já tinha Já, chat Tudo isso aqui já tinha E nos marcos É, não Não saiu nada de objetivo, não O Prata é o mesmo Não mudou Porque ele vai até Sexta-feira Fim de temporada Vai até sexta, tá? Então Vamos ver no Futebeam, jovens Rapidão A carta do Maquis Eu acho que ela vai sair Entre 150 e 200 mil A gente ainda não tem, né? O preço estimado Eu tinha comentado Que é uma carta muito boa Com atirador E vocês estão vendo, né? Com atirador 95 de finalização 99 de força no chute 98 de longe 8-1 de reação 9-8 de controle de bola 9-8 de condução E ele já tem 9-9 barra 9-9 E... O... 99 de impulsão 83 de força Então Uma boa carta Acho que atirador É o melhor estilo de entrosamento Pra ele Agora Em relação ao preço, né? Se a gente for aqui Nos jogadores E a gente filtrar Os MES e PES Da La Liga Pra gente ter mais ou menos Uma noção Do que está se pagando No mercado Por jogadores Da característica dele, né? Negociáveis A gente colocar aqui A La Liga Santander Vamos ordenar Do mais caro Pro mais barato Então... 1.1 milhões No Hazard Que é o MES Da La Liga Mais caro É uma carta live E o Real Madrid Tá vivo ainda, né? Na UEFA Champions League Então ele pode ficar Ainda melhor O Lemar Que saiu O DME 238 mil 236 mil Ele foi Acabou que nem upou Essa carta Ou ela não Ficou 86 Acho que empatou o jogo Eu não lembro agora O Griezmann 89 182 mil O Ansufat DME Se fosse hoje Seria 174 mil O Carrasco 86 No mercado É 116 mil Então... É bom a gente comparar A carta do Carrasco Ela é sempre boa Porque é uma carta Muito meta Parecida com o Maquis E tá custando no mercado Nem 120 mil Tá, galera? E dá até melhores links Do que o Maquis Se vocês querem saber Se a gente comparar O Carrasco com o Maquis O Maquis tem 2.283 em GameStats O Carrasco 2.193 O Maquis tem 5 a mais de aceleração 1 a mais de pique Em relação ao Carrasco Mas o Carrasco Tem 1 a mais de posicionamento No ataque 2 a mais de finalização O Maquis tem 3 a mais de chute De força no chute O chute de longe É igual E o Carrasco Tem mais voleio E pênalti Que não é muito relevante Nos passes O Maquis tem 7 a mais de visão E 6 a mais de cruzamento Nas faltas Que também é irrelevante O Carrasco É melhor O Maquis tem 1 a mais de passe curto 1 a mais de lançamento E perde em 15 Na curva Tá? A curva é importante Pro chute colocado Influencia Na finalização colocada A curva alta Do jogador E o Carrasco Tem 15 a mais Agilidade e equilíbrio Ele tem 5 a mais de agilidade E 25 a mais de equilíbrio Do que o Carrasco O Carrasco É mais alto E tem menos equilíbrio Só que o Carrasco Tem 8 a mais de reação 2 a menos De controle de bola 2 a mais de condução E 2 a mais de frieza Não vou considerar defesa Tá galera? E no físico O Maquis ganha em 20 na impulsão Em 4 no fôlego Em 9 na força E em 14 na combatividade É sem dúvida Uma carta muito superior Ao Carrasco Agora você vai ter que colocar Na balança E ver se vai valer a pena Você por essa carta E o tanto que ela é superior Ao Carrasco Você pagar Praticamente o dobro Do preço Que o Carrasco está No mercado Porque esse DME Aqui não se enganem Com o preço dos 84 e 83 A gente pode ver aqui Nos DMEs ativos Qual foi o último DME Que saiu Que pediu um time 84 e 83 Eu acho que Os Bender É 84 e 85 Não é Os Bender É 84 e 85 Um time 84 Está 104 mil Vai dar 150 160 mil Então O mercado Já deu um pouco Uma baixada Eu acho que O Maquis Vai acabar sendo Uns 150 mil Então ele é um pouquinho Mais caro que o Carrasco Acho que vale a pena Comparando o preço Ele não está tão mais caro É uma carta muito superior E ainda tem A pequena chance Remota de upar Então eu acho que Vale a pena O DME do Maquis Já saiu ali Com 200 mil Não, isso aqui vai baixar Não tem sentido Um time 84 Aqui do Bender Está 104 mil Não tem como Um time 84 e 83 Está 205 mil Será que é só por Por causa de entrosamento Alguma coisa assim Tem que baixar um pouco É porque a primeira solução Ela é sempre um pouco Mais bagunçada Isso aqui tem que ficar 160, 170 mil Olha, esse time 84 Aqui está 130 mil O que ele tem Que o time do Bender Não tem Vamos ver esse squad Aqui que ele montou Não precisa de inf Mas o entrosamento É alto Já o time do Bender O time 84 Também não precisa de inf O entrosamento É mais baixo É isso? Não, o entrosamento É praticamente a mesma coisa E a formação É mais complicada Não, isso aqui vai baixar Isso aqui vai baixar Tá, galera? Esses 200 mil aqui Do DME Do Sr. Maquis Não vai ficar 200 não Vai ter que ser 170, 180 Estourando Tá, galera? Bom, é isso De conteúdo então Na seleção da semana Antes que eu me esqueça Vamos ver rapidamente Eu vou ver o Benzema O Benzema é motor Não tem muito o que eu mostrar Para vocês É estilo de entrosamento Para motor mesmo O Sr. Mertens Eu acho que ele Se beneficia bastante Considerando que ele tem Um bom pace já De um calibrado Então eu acho que um calibrado 9x7 de posicionamento 9x6 de finalização 9x7 de chute de longe 9x4 de visão 9x8 de passe curto E são as cartas Que interessam Galera do Da seleção da semana O Sr. Gnabry Talvez É uma carta um pouco estranha Já teve a carta do Freeze Dele também Então Sr. Gnabry Talvez se você for usar ele De centroavante Um Falcão Para ter 9x9 8x5 Boas finalizações E bom físico Acho que também é uma boa opção Vamos só dar uma olhada Antes da gente encerrar Nos links, galera Que o Maquis pode ter Porque é interessante Ele é um cara difícil de linkar A gente precisa tentar Encontrar maneiras De linká-lo mais facilmente Então se a gente for aqui Na opção de link Ele tem link perfeito Só com esse MC Que é um outro venezuelano Do Granada Mas não é uma carta utilizável Link forte Ele não tem também Só os jogadores ali Do Granada Então Na verdade ele não tem Nem link fraco Link fraco ele vai ter Dos caras da La Liga Então Muito difícil de linkar Beleza, galera O Maquis Não tem nem link forte Para ele Somente link fraco Então você vai precisar Dar todos os links possíveis Ali para ele Senão você não vai ficar Com 10 de química Beleza Obrigado pelo carinho Galera de todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino E um abraço E um abraço